Gente, 21 de abril, dia de tiradentes, feriado nacional e 21 de abril também é o dia da polícia militar, é o dia do policial militar. Foi justamente essa data que o comando geral da polícia militar aqui do RN resolveu usar essa data para que toda a polícia do RN usasse o novo fardamento. Veja aí. Hoje é 21 de abril, feriado nacional, dia de tiradentes, e é um dia importante para a polícia militar do RN, que a partir de hoje muda o seu uniforme. O comando de policiamento regional 1 aproveita o feriado para fazer a apresentação desse novo uniforme. Eu vou conversar aqui com o comandante do CPR1, o coronel Costa. Coronel, hoje é um dia importante, um marco para a polícia militar, que a partir de hoje em definitivo passa a usar o novo uniforme. Com certeza é um dia bastante importante, é o dia 21 de abril, dia do nosso patrono, o tiradentes, patrono das polícias militares e civis do Brasil inteiro. Então é um dia de comemorar e mais ainda, na data histórica, pois é a mudança do uniforme cinza, bandeirantes para o uniforme cinza pardo, onde nós iremos usar um uniforme padronizado, além de padronizado, cada policial recebeu dois uniformes, o estado forneceu dois uniformes a cada policial militar, um uniforme mais confortável e com uma cor mais parecida com as polícias militares aqui do Nordeste. Ô coronel, ele é uma cor predominante aqui do nosso estado, do nosso, do dia a dia aqui do Rio Grande do Norte, do nosso clima. Com certeza ele se adapta bem ao clima, né, a vegetação também, então tudo isso foi estudado por uma comissão feita pelo comando geral da polícia, viu-se que era necessário importante essa modificação e, diante disso, nós estamos usando, a partir do dia 21 de abril, usando esse uniforme, informando a toda a população da região Oeste Portuguá que não existe mais aquele uniforme cinza, bandeirantes. O nosso uniforme, a partir de hoje, é o uniforme cinza pardo, mais popularmente conhecido como caque ou café com leite, podemos dizer assim, para que a população entenda e saiba exatamente a cor do novo uniforme da polícia militar.